Em reunião com os moradores do Parque do Som e Vila Militar, a Prefeitura Municipal anunciou a intenção de antecipar as obras de ampliação da rede de esgoto da cidade até o bairro. A Sanepar tinha previsão de iniciar as obras apenas em 2027, mas através de um acordo com a empresa de saneamento, a Prefeitura pretende antecipar o início da construção da rede de esgoto para o final deste ano. O saneamento aqui no Parque do Som é para 2027. Tivemos um entendimento, conversamos e vamos ver se nós conseguimos levar até o final do ano, esse ano de 2023, a licitação do esgoto. Tem uma parte que eu vou ter que fazer uma elevada e o que a gente acertou com a Sanepar? A Prefeitura Municipal de Pato Branco, ela mesmo vai licitar, ela mesmo uma parte vai fazer e depois a Sanepar vai reembolsar nós e é isso que a gente está conversando. Nós temos que hoje cuidar do povo e quando se cuida de saneamento, se cuida de saúde, se cuida de educação, se cuida do bem-estar do povo patobranquense e é isso que nós queremos em nossa necessidade.